Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Aqui é o Gerson Bento das plantas. Então hoje eu estou fazendo aqui esse vídeo aqui, mostrar para você que hoje nós estamos fazendo aqui a manutenção desse livro do jardim, tá? Então aqui nós temos aqui a cica, tem o buchinho, ali tem a equisória, essa aqui são a parda de elefante, a equisória, né? E aqui, na parda tem a equisória lá atrás, tá ok? E aí nós já cortamos o buchinho, rodamos, cortamos a grama, tiramos todas as ervas da minha, e agora nós vamos dar uma resteladinha, né? Para depois mostrar para você como que vai ficar. Aliás, já está tudo bonito, né? Só vamos fazer uma olimpída aqui no geral, para você, que a gente fica legal, tá bom? Então está aí o vídeo, um forte abraço para você que comeu, dê um like e se inscreve no nosso canal. E a nossa unidade.